Olá a todos! Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como é simples é comprar um dos nossos planos. Esse plano ele é inspirado pela plataforma Superprof onde eu dou aula. É um bom tempo. Eu já adoto isso com os alunos, então eu decidi trazer esse plano para o site, trazer formalmente. Para você acessar esse plano e todos os planos que eu vou lançar, você pode ir na seção de book online ou talvez eu mude o nome, coloque alguma coisa em português, mas agora chama book online. Uma vez que você acessar, você vai ser direcionado para as janelas que tem todas as opções de planos, os nossos serviços. Neste momento eu só tenho orientação acadêmica, que é um serviço que eu já ofereço, um serviço que já existe. Vou ver se eu consigo talvez alguma revisão de algum aluno, mas o serviço já existe e talvez seja interessante ter essa orientação. Essa orientação ela serve, por exemplo, para situações, no caso específico desse aluno que eu estou acompanhando, ele faz doutorado e ele precisa de um suporte, porque ele ficou um bom tempo longe da universidade. Ele trabalha em empresa e como resultado ele não tem tempo, então eu fico dando suporte para ele. Mas suporte pode ser de qualquer natureza, eu não acho necessariamente, talvez entre contato a gente acha talvez o preço melhor se for situação, mas a intenção é que seja suporte acadêmico. Vou lançar outros planos, mas especificamente ele está como suporte acadêmico. Então quando você vier aqui em agendar, agendar, agendar agora, você vai ser direcionado para algumas opções. Entre essas opções aqui você vai ter os horários, né? Tá vendo aqui ó, olha o calendário. E você escolhe o horário que você quer, tá vendo? O horário que você quer. Esses horários serão modificados com o tempo, né? Eu posso modificar algumas coisas. Quando você vier aí próximo, né? Você terá duas opções. Uma opção é você comprar o plano individual. Outra opção, né? Ou seja, comprar a seção individual. Aqui eu já tenho preenchido, tá vendo? O nome é obrigatório e o e-mail é obrigatório. Os outros, né? Os outros você precisa, você pode não colocar. Eu preciso colocar o telefone, eu preciso colocar uma mensagem. No super prof, o pessoal sempre coloca a mensagem, ajuda bastante. Aqui, o mais importante talvez seja a parte de baixo, né? A parte de baixo, ela te dá a opção de ou comprar um plano, né? Que eu já ofereço, que eu já ofereço para os alunos esse plano mensal que eu estou oferecendo aqui. Ou comprar a seção individual. Vamos supor que você queira comprar o plano pago, né? Escolha o seu plano também no valor de R$200, né? Que eu estou cobrando. Na verdade, o aluno cobra R$300, mas o dele é um plano um pouco adaptado com a situação, né? Esse plano de R$200 é um plano básico. Aí são quatro, né? São quatro horas de aula, são quatro sessões de uma hora cada. E a sessão tem como objetivo de orientação. Eu já testei esse plano algumas vezes. Já testei com aluno de ciências de computação, um aluno de startup, de programação. E é um plano que é interessante, né? Porque ele oferece ao aluno uma espécie de acompanhamento, orientação. E é um plano que eu acho relativamente baixo, né? Acho que me parece um preço acessível. Porque a hora, eu estou com o cobre geralmente R$70, R$100 a hora. Esse plano, você está pagando R$50 a hora. Mas é aquela coisa, tem algumas regras no plano, né? A gente pode conversar, mas a regra mais importante é que o plano é mensal. Eu uso isso com o aluno também. O plano é mensal, ou seja, não é acumulativo. Quando você vier em selecionar, né? Quando você vier em selecionar, também são quatro sessões. Está aqui, ó. Quatro sessões. Duração de um mês, né? E no momento, você só pode pagar pelo PayPal ou você pode pagar por fora, né? Você pode pagar pelo Pix. Você entra em contato comigo e a gente faz o Pix. Eu coloquei algumas opções também, mas não está aparecendo aqui, ó. No plano de blog, no plano de postagem de blog, ele aparece duas opções. PayPal ou manual. E no futuro vai aparecer também, se tudo é certo, estou cadastrando na Wix, a minha opção é de pagar com cartão, essas coisas. Mas eu tive alguns problemas técnicos com essa opção, né? Eu tenho que consertar. Mas no momento, você pode pagar com o PayPal. Eu não vou conseguir pagar porque o PayPal não permite que você pague com a mesma conta que você vai receber, né? Ele não tem como fazer isso. Então, comprar já, geralmente, é rápido. Tem alguns cupons, né? Que eu distribuo. Se você tiver cupom, tem até um cupom rodando aí no site. Se você abrir o site, vai aparecer um cupom lá. Se você colocar cupom aqui, você vai pagando a metade do preço, né? Que eu estou, para a gente poder colocar esse serviço para andar. Então, assim, é super simples, né? E se você voltar anteriormente, você vai ver que tinha a opção de comprar também a seção individual. Eu estou usando o mesmo perfil do SuperProf, né? Eu cobro tanto a aula individual do SuperProf quanto o plano, quanto o pacote. É a mesma coisa, né? É o mesmo truque, a mesma coisa. Já testei isso e isso tem funcionado, os alunos têm gostado. Então, uma coisa já está testada. Então, eu vou ter certeza se eu consigo algum depoimento especificamente. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado a todos e tenham bons estudos. Obrigado. Obrigado.